Mãe de todas as mães Amiga de todas as horas Cubra-me com o seu manto Ilumine a minha estrada Não permitas que eu me perca Nesta minha caminhada Me ampare em seus braços agora Oh Virgem Imaculada Me ampare em seus braços agora Oh Virgem Imaculada Oh Minha Mãe Maior Senhora de Aparecida Vem curar a minha dor Vem dirigir a minha vida Oh Minha Mãe Maior Senhora de Aparecida Vem curar a minha dor Vem dirigir a minha vida Rainha de todas as rainhas Foi por Deus então escolhida Pra ser a Mãe do Salvador Que por nós deu sua vida Ilumine o meu coração E consagra todo o meu ser Pra que eu celebre o amor E a alegria de viver Essa mãe de Jesus menino Seu filho também quero ser Essa mãe de Jesus menino Seu filho também quero ser Oh Minha Mãe Maior Senhora de Aparecida Vem curar a minha dor Vem dirigir a minha vida Oh Minha Mãe Maior Senhora de Aparecida Vem curar a minha dor Vem dirigir a minha vida Vem curar a minha dor Vem dirigir a minha vida Vem dirigir a minha vida